Um novo estudo com células-tronco feito no Paraná mostrou resultados animadores para a recuperação de paraplégicos. A pesquisa, por enquanto, está sendo aplicada em ratos, mas a ideia é que no futuro possa ajudar pacientes com esse tipo de lesão. As imagens feitas pelos pesquisadores mostram ratos paraplégicos, sem os movimentos da parte inferior do corpo, como as patas traseiras. Depois da implantação de células-tronco adultas humanas, quase 24% dos animais recuperaram parcialmente os movimentos e 67% o controle urinário. Com os corantes verde e vermelho aplicados nas células-tronco, foi possível descobrir o que aconteceu nos ratos. Utilizamos células-tronco de tecido adiposo em ratos e tecido adiposo de humanos. E elas lá permaneceram, elas estimularam as células viáveis da medula óssea e se multiplicaram. A pesquisa, feita com 63 ratos divididos em 3 grupos, aconteceu neste laboratório da PUC do Paraná em parceria com a Universidade Federal. A diferença em relação a outros 5 mil testes clínicos, feitos atualmente com células-tronco de adultos, é a quantidade de células usadas e o número de aplicações nos animais. Então a gente escolheu aplicar no 7º e no 14º dia após a lesão e escolheu aplicar 1,2 milhões de células por aplicação. O próximo passo da pesquisa é aplicar as células-tronco em cães paraplégicos. O estudo deve começar ainda neste semestre e já tem fila de espera. Cebolinha é uma das candidatas. Depois de uma lesão na coluna, há 7 anos ela só anda de carrinho e precisa usar fralda. A dona da cadela, Márcia, está esperançosa. Já tentamos acupuntura, já tentamos fisioterapia, mas não sempre foi dito que seria irreversível. E agora com essa novidade, já é aqui ainda em Curitiba. Segundo os pesquisadores, os testes em humanos devem começar num prazo de 5 a 10 anos.